Olá, tudo bom pessoal? Vamos começar com mais um vídeo que eu vou fazer sobre processamento de imagens E dessa vez eu vou fazer um update de como processar uma imagem com os scripts e ferramentas novas que apareciam no PixInsight Que são muito boas, né? E no vídeo anterior eu fiz o processamento de galáxia, né? E hoje eu vou fazer de nebulosa E eu vou fazer o seguinte, gente, é o seguinte Tem algumas nebulosas que ocupam o espaço do campo todo Ocupa o campo todo da sua câmera E aí você tem que tomar cuidado na hora de você tirar, remover o gradiente que aparece na imagem Porque acaba você tirando também partes da nebulosa que não era para tirar, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês como que faz isso daí, tá? Então vamos lá Eu vou usar como... Como... Como base a... Uma captura que eu fiz da nebulosa e tacarim Vamos lá Vamos pegar ela aqui Beleza Bom, tá aqui, ó A carinha tá aqui Deixa eu já nomear aqui em cima como RGB Eu gosto de colocar um nome pequeno para ter espaço aqui, ó Para ter espaço aqui, ó Nessa barra aqui Porque eu uso muita máscara, tá? Eu costumo usar máscara, tá? Aliás, o uso de máscara é importante num processamento, tá? Então vamos lá Primeiro passo Primeiro passo é desativo a correntinha aqui, ó Que é o link dos canais, né? Eu desativo E vou dar o stretch Por que que eu desativo? Eu desativo porque é o seguinte A câmera dedicada Ela tem um pixel de vermelho Um pixel de azul E dois de verde Se você linkar Ele vai puxar todos iguais Só que o verde vai se sobressair Vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo o verdão aí? Entenderam? Então o que que a gente faz pra não Puxar o verde todo? Gente Deixa eu desativar aqui Desativa a correntinha E Dou o stretch Olha lá, ó Ficou Ele tirou o verde aqui Tá vendo? Aqui, ó Você só vai poder linkar isso aqui Depois que você fizer A calibração de cores Aí ele calibra tudo Aí você pode puxar tudo igual Entendeu? Então vamos lá Primeira coisa é o stretch Então Existem três ferramentas Pra você tirar Gradiente Né? É O DBE O GraExpert E O Gradiente Correction Que é a nova ferramenta Que foi lançada Dias atrás aí Na nova versão Do PixInsight Que é a 1892 Build 1604 Ok? Recomendo essa ferramenta É muito boa Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer várias duplicadas Aí vamos lá Primeira DBE Deixar aqui DBE A segunda GraExpert Colocar GraEx Aí A terceira Gradiente Correta Duplicata A terceira Gradiente Correta Gradiente Correta Ok? Porque eu vou fazer Cada Vou mostrar como que faz Com cada uma E no final Nós vamos escolher E eu vou fazer um negócio também Que é Deixa eu colocar aqui Inicial Essa aqui nós vamos Depois ver No final de tudo Comparar Como que estava a imagem E como que ficou Então vamos lá Também vou mostrar no vídeo Lá na frente Eu vou mostrar o uso Do Narrowband Normalization Que é um script Que tem Do Bill Esse script Esse script Permite você fazer Robo Palette Né S baptism Todas essas Essas combinações De cores E por que eu vou fazer? Porque a nebulosa Itacarine permite isso Ela tem H-alfa, ela tem O3, ela tem S2 Aí permite você fazer isso Então vamos lá Primeiramente, vamos no DBE Está aqui o DBE Como que eu faço com o DBE? O DBE, gente, eu uso ele em duas etapas Então aqui em cima Para essa nebulosa que ocupa espaço, muito espaço O que eu faço? Eu venho aqui para essa E outras que ocupam todo o espaço do seu campo Eu vou explicar o porquê Eu coloco aqui a tolerância 10 10.00 Tá? E Aqui, no default Default sample radius Eu coloco 20 Mantenho 10 Mantenho esse 0.250 Ok? Só que a gente não cria A gente clica aqui para gerar aqueles pontinhos Não Agora A gente tem que Colocar os pontos Por quê? Porque Tudo é baseado A remoção é baseada No seu background Então onde nós temos um background aqui? É em poucos lugares Porque está tudo ocupado Então, está vendo? Tem nebulosa Então você tem que tomar cuidado Então, por exemplo Aqui não tem Então Você vai criando pontos aqui Certo? Aqui não tem nebulosa Vamos criar Porque se você mandar gerar tudo Vai pegar na nebulosa também E eu não quero tirar nada da nebulosa Entenderam? Aqui Aqui no cantinho Aqui Vamos puxar mais um pouco Aqui Aqui também Muito bem Aqui também Um pouquinho Beleza Aí o que nós vamos fazer aqui também? Eu não vi Aqui também eu vou fazer Muito bem Aí o que eu faço? Eu venho aqui E crio uma instância Porque eu vou usar em duas etapas E quero manter Esses pontinhos aqui Que eu fiz na primeira Então eu Na primeira etapa Eu coloco normalize E ativo Division E aplico Muito bem Vamos encerrar Vamos para a próxima Agora Na próxima Vocês viram Manteve os pontinhos Na próxima Eu deixo Subtração Se tiver o normalize Ativado Você desativa E vamos aplicar Pronto Vamos dar o stretch Para ver o que arrancou Viram? Como que? Está vendo? Não pegou nada Na nebulosa Certo? Então Vamos guardar DBA já fizemos Agora nós vamos fazer O do GraExpert Então vamos lá Script Toolbox GraExpert Quem não tem GraExpert Instalado É só olhar o vídeo Lá no meu canal Que tem lá Mostrando como instalar Tá? Então vamos lá No GraExpert O que que eu vou fazer? Quando você tem Porque isso aqui É uma inteligência artificial Então ele vai procurar O background Todo no campo Só que eu não quero Que remova O meu Miolo Né? Esse Onde tem a nebulosa Então como que eu faço? Eu Vou nessa ferramenta Aqui Small Team Né? E vou colocar ela Lá em cima Lá na frente Porque se eu reduzir ela Vamos supor que eu reduza ela Aqui ó A 0,250 A força De remoção Vai ser muito grande E aqui ó No 800 900 Ou 1 Né? Mas eu vou Eu vou colocar aqui 800 Aí 800 Tá? 0.800 O que que vai acontecer? Vai ser uma remoção Suave Tá? Então vamos lá Eu vou Aplicar Division E aplicar E aplicar O que vai acontecer? Então vamos lá O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Aqui ó Eu vou dire Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto